O presidente Lula recebeu líderes da base aliada para tratar sobre as mudanças nas emendas parlamentares e também a eleição da cúpula do Congresso Nacional. E quem tem mais detalhes dessa agenda direta de Brasília é o repórter Afonso Marangoni, que fala com a gente agora ao vivo. Afonso, boa noite. Boa noite, Laete. Boa noite a todos que nos acompanham. E eu apurei que a reunião está acontecendo ainda aqui no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula e também com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é o responsável pela articulação política. Ao todo estão aqui 20 lideranças na Câmara dos Deputados que dão sustentação ao governo Lula, entre eles representantes do PT, do PDT, do Podemos, do Progressistas, do Republicanos e de outros partidos. Padilha, numa primeira fala que pôde ser acompanhada pela imprensa, disse que o Congresso Nacional está mobilizado para cumprir a agenda prioritária do governo federal neste segundo semestre, que ele diz entender também ser a agenda do próprio Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e de Arthur Lira. Entre esses pontos, o mais importante, ele destacou, é a regulamentação da reforma tributária. São dois projetos que tramitam no Congresso. Também ele fala sobre o programa Acredita, que é uma prioridade do governo, medidas para enfrentamento à situação do Rio Grande do Sul, foram medidas provisórias, convertidas em projetos de lei que ainda precisam da análise dos parlamentares. E ele destacou também projetos em temas de transição energética. Padilha disse que, com a aproximação das eleições municipais, os esforços concentrados, essas semanas dedicadas a que a maior mobilização são importantes justamente para se aprovar esses temas prioritários. De fato, as eleições para a Câmara e para o Senado das mesas diretoras se aproximam, acontecerão no ano que vem, e isso tem já mobilizado o governo. O presidente Lula disse, inclusive, que isso deve se dar da forma mais tranquila possível para não atrapalhar a dinâmica aqui do funcionamento do poder executivo. O governo federal que já disse que não vai entrar diretamente com nomes nessa questão da disputa para a presidência da Câmara e do Senado. A reunião segue transcorrendo, a gente segue apurando as informações e agora voltamos ao estúdio. Obrigada, Afonso.